Uh, se eu pudesse eu vivia em câmera lenta Ou voltava no tempo pros anos noventa Tem certas músicas que parecem que saem de mim E Perfeita foi uma dessas Eu escrevi, cansei Cansei de tentar ser perfeita O tempo todo, pra todo mundo Uma hora a conta chega E eu acho que depois que eu escrevi essa primeira frase O resto ficou fácil Porque eu já meio que entendi a mensagem Que eu queria passar Aproveita Nunca esqueça que você nasceu perfeita Você nasceu perfeita Foram tantas notícias escondendo A minha garganta Esse sentimento Eu sempre falo que música transforma qualquer sentimento Então eu acho que eu consegui transformar toda aquela angústia Que eu tava sentindo em algo muito poderoso Uma mensagem maior do que só a gente, sabe? Eu chorei, depois que a gente escreveu Eu abracei o Dan Eu falei, Dan, muito obrigada Por me ajudar a botar isso no mundo Por me ajudar a botar isso pra fora As pessoas precisam ouvir essa música Wow, viu? Eu ia acessar Eu me lembro Eu vou dar essa vivião Eu vou dar essa viviã Trail Eu vou dar essa viviã na plac de até Eu vou dar essa viviã com a minha língua Eu vou dar essa viviã com a minha lenta Obrigado.